Manter a limpeza e higienização de ar-condicionado é essencial para preservar a saúde. O ar-condicionado pode juntar poeira, bactérias, fungos, sujeiras. Por isso, a limpeza e higienização de ar-condicionado são tarefas que devem ser feitas regularmente. Solicite sua instalação, manutenção ou higienização com a gente. Chame no WhatsApp. Chame no WhatsApp.